Sempre vale a pena lutar pelo futuro. E essa é a luta em que estamos agora. Uma luta pelo futuro da América. A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão no final da campanha para a disputa eleitoral nesta terça-feira, 5 de novembro. Vamos entender como funcionam as eleições nos Estados Unidos? Para começar, por que logo numa terça-feira não seria melhor em um domingo, como é em grande parte do mundo, ainda mais que o voto não é obrigatório no país? É o seguinte, as eleições acontecem oficialmente na segunda terça-feira do mês de novembro. O motivo é uma lei promulgada em 1845. Como é uma lei anterior aos automóveis e o modo de vida era majoritariamente rural, era preciso dar tempo para os eleitores se deslocarem e conseguirem votar. O domingo foi descartado por ser dia da missa e o país era muito cristão nessa época. Novembro foi escolhido por ser um período entre o final das colheitas e antes do inverno no Hemisfério Norte, com clima bom e ameno. Agora vamos a 2024. Esta é uma das disputas da Casa Branca mais acirradas da história americana moderna. Mas como o país decide quem substitui o presidente democrata Joe Biden? Aqui neste vídeo você tem tudo o que precisa saber sobre como o resultado da eleição presidencial do país mais influente do mundo será determinado. 5 de novembro de 2024 será chamado de dia da libertação na América. Nós seremos libertados. Os Estados Unidos não votam diretamente a um candidato presidencial. Em vez disso, os americanos votam em um dos 538 membros do colégio eleitoral. Estes delegados designam o vencedor da disputa Casa Branca em nome dos eleitores. Cada estado recebe um certo número de delegados com base na população. Califórnia, o estado mais populoso, tem 54. Wyoming, o menos populoso, tem apenas 3. Os candidatos precisam de pelo menos 270 dos 538 votos eleitorais para vencer. A maioria dos estados tem o sistema winner takes all. O vencedor leva tudo. Neste método, o candidato que ganha a maioria dos votos populares em um estado, leva todos os delegados daquele estado. O sistema só tem duas exceções, Nebraska e Maine, que dividiram seus votos eleitorais entre os candidatos. Sob o sistema de vencedor leva tudo, um candidato pode ser escolhido pelo colégio eleitoral, mesmo que tenha recebido menos votos da população em nível nacional. Foi o que ocorreu na eleição de 2016, quando Trump venceu Hillary Clinton, embora a democrata tenha recebido quase 3 milhões de votos a mais nacionalmente. Como a maioria dos estados geralmente pende para o lado democrata ou republicano, a eleição tende a ser decidida pelos disputadíssimos estados indecisos, chamados de estados pêndulos. Ou seja, que tem um histórico de alternância entre os dois partidos. Este ano, há sete desses campos de batalha. Pensilvânia, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona e Carolina do Norte. Os estados pêndulos respondem por 93 ou um quinto do eleitorado total de votos do colégio eleitoral. Em uma eleição acirrada, apenas um punhado de votos em qualquer um desses estados pode decidir o resultado. Amanhã, 5 de novembro, quando as sessões eleitorais abrirem, muitos eleitores já terão votado. Tanto republicanos quanto democratas foram encorajados a votar antecipadamente. A maioria dos estados agora permite votação presencial antecipada, ou votação pelo correio, com o objetivo de melhorar o comparecimento e reduzir multidões no grande dia. Em 2020, mais de 100 milhões de americanos votaram antecipadamente, um recorde atribuído à pandemia de covid-19. Desde sua derrota em 2020, Donald Trump lançou um ataque à credibilidade da votação pelo correio, alegando sem evidências que o processo foi fraudado. Os primeiros resultados não oficiais podem ser anunciados assim que as urnas fecharem na costa oeste, às 8 horas da noite, horário local. Normalmente, a mídia americana declara o vencedor na noite da eleição, com base em projeções. No entanto, em 2020, levou quatro dias para anunciar o novo presidente. Os resultados oficiais podem levar dias ou até mais devido à quantidade de cédulas enviadas pelo correio. Somente quando cada estado certificar sua contagem de votos, o país saberá com certeza quem será a 47ª pessoa a ocupar a Casa Branca.